Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, vamos filmar vários lugares aí pra vocês de restaurante. Esse vídeo a gente vai demorar vários dias pra fazer ele, né? Porque não dá pra fazer tudo num dia só. E pra começar o vídeo a gente vai gravar nesse restaurante aqui, ó, Green Park. O pessoal elogiou bastante esse restaurante. Então a gente vai tá gravando um vídeo aí pra vocês. Fica aqui perto do centro de encarnação. Ó, aqui é por quilo. Qual o preço por quilo? R$65.000 por quilo. Ó, aqui é a parte da salada. É, bem bacana o restaurante aqui. Meu, você gostou desse? Gostei, acho que eu vou pegar por quilo. Vai pegar por quilo? Ó, bem barato até, tá? Ó, e aqui você pode escolher alacate ou buffet por quilo. Olha isso aqui, que vocês já estão meio fomem. Ó, aqui é um pouco dos preços aí pra vocês, né? Tem bastante variedade aqui, ó. Tem pizza também. Ó, R$85.000, R$88.000. A gente, se eles fossem comprar e fazer a noite lá, né? Ó. Tem porra. Feixou, feixou. O cardápio bem variado. Você viu ali um tipo um risoto? É melhor lá, né? Pegar lá? É. 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 Aqui tem um risoto. Esse aqui não dá pra tipo a rota? Tipo uma barra. Ah, é. Paíra, né? Refrigerante, R$8.500, R$1.000, Coca-Cola, R$300.000. Às vezes um prato dá pra duas pessoas comerem. Ah, mas não, mas é linguagem. Ah, não. Aqui é pra duas pessoas mesmo, mas é R$120.000. Ah, tá. Ó, aqui os drinkers. Pra três pessoas. Ah, esse é pra duas pessoas, né? Tem um cardápio bem variado. É, mas precisa a gente pra tudo separado, né? É, tá com a cara boa, né? Ó, pra entrada veio esse pãozinho com molhozinho ali, ó. Pãozinho bem gostoso, quentinho. Meu urso já tá devorando ali o pãozinho. Quentinho. Quentinho. É, chegou meu suquinho de maracujá. Da Tati de... Na laranja. Da rosa de... Da rosa de abacaxi. E o arjão vai na aguinha. Aqui também, só que a luz aqui tá apagada, né? Mais uma área reservada aqui. Ó, ali tem tipo um... Uma lareirazinha. Igual tinha em gramado. Pra aquecer o... Certo, eles devem botar aqui no meio, né? Ó, o garçom veio me mostrar aqui a parte de cima também, ó. Tem uma parte bem aqui em cima também. Ó. Bem legal o restaurante aqui. Tem uma televisão ali. Aqui tem esse espaço aqui, ó. Olha só que bacana esse restaurante. De noite aqui fica tudo iluminado. Bem legalzinha a casa aqui, hein? Aqui é o banho? É. Ó, o banheiro. Top demais. A gente já fez aqui o nosso pratinho, ó. Eu vou comer ele. Bastante frango, carne ali embaixo. Macarrão, arroz. Salada. Aipim. Meusinho também pegou até um sushi aqui, ó. E ali é uma paílha. É frutos do mar, né? Que é raro aqui, mano. Que é raro aqui? Tá bom, Meusinho? Tá gostoso? Saindo agora desse restaurante, galera. Restaurantezinho top demais. Todo mundo gostou da comida aqui. É. Vou deixar o preço que a gente pagou aí na tela pra vocês. Eu tenho que comprar um. A gente pagou cento e... Acho que foi cento e trinta mil que a gente deixou uma gorjeta pro garçom. Então foi bem baratinho. Eu vou deixar o preço aqui na tela pra vocês. Deu duzentos e poucos mil total. De nós quatro, mas pra mim e pra Tati deu cento e trinta mil. A gente deu quinze mil de gorjeta pro garçom. Olá, querida, hein? Cento e trinta mil dá mais ou menos uns... Acho que uns oitenta, noventa reais, mais ou menos. Então bem barato. Aqui o brasileiro se sente rico aqui porque restaurante aqui é tudo barato. A gente almoça e janta aqui bem baratinho. A gente se sente rico aqui. Pessoal, agora a gente tá aqui na frente do shopping. A gente vai filmar pra vocês verem ali. Vou tentar filmar ali dentro do shopping pra vocês verem como é que é. Da outra vez eu tentei filmar, mas não deu certo. Segurança abarrou. Ali a gente não costuma deixar filmar, não. A gente já tá aqui na frente. Vou mostrar tudo lá pra vocês. A gente entrou aqui no shopping pra mostrar pra vocês como é que funciona aqui o shopping. Muita gente perguntando aí como é que é o shopping aqui. Esse já é o segundo andar do shopping. Ali embaixo eu tenho o primeiro andar. Tem uns carros ali, depois eu vou mostrar pra vocês. Só que ali tem segurança. Aí fica complicado pra gravar. Olha a vista que tem nesse shopping aqui, ó. E tem uma área aqui fora, pra tomar um café. Olha a vista que tem da água. A água hoje tá meio avermelhada por causa das chuvas. Olha quantos andares tem, ó. É pé lá em cima. Tem vários andares. Aqui é mais um andar, o terceiro andar. É uma loja aqui de roupa de cama. Tem cama também ali, ó. Aqui uma loja de roupa. Aqui uma lojinha pra criança. Aqui eu acho que vai sair a Adidas, ó. Então é um shopping novo ainda. Tem bastante loja ainda pra alugar aqui, ó. Ali mais uma loja de roupa. Aqui a Lupo. Aqui tem toda essa área ali, que é o estacionamento também, ó. Olha a vista aqui, ó. Do terceiro andar. Ali na frente tem local pra parar e tem o estacionamento também. Ó, e aqui no último andar, ó, tem vários restaurantezinhos. Ali tem um local pra sentar. Aqui tem a Bellini, que é pasta. Macarrão. Macarrão. Ali tem mais um restaurante. O ursinho tá lá escolhendo a comida dela. A gente veio hoje com nossos amigos, a Gi e o Kenji. E aqui, ó, o pessoal almoça aqui, ó. Frente pra costaneira. E ali é o Sambódrom. Olha só que vista bonita. Ó, aqui é os preços, ó. Sessenta e cinco mil. Ó, sessenta mil. Ó, pra duas pessoas, ó. Noventa mil aqui tem pra uma pessoa e pra duas, ó. E aqui pode pedir separado, ó. Os pratos separados. Esse foi os preços desse restaurante aqui, ó. Aqui é a La Carta, tá? Mas a gente vai ali no buffet livre. Ó, a gente vai comer aqui, ó. Aqui é por quilo, na realidade. Tem um segurança que tá ali atrás dessa pilastra. Tem que ele tá me olhando direto. Ele não gosta de filme aqui, né? E o meu sim já tá ali com o pratinho dela, né, meu sim? Deu noventa mil guarani tudo. Com refrigerante. O meu almoço tá esquentando ali ainda. Ela esquenta ali no micro-ondas, ó. Ó, assim ficou o meu prato. Milanesa. Batata. Salada. Arroz. E do meu sim ficou assim, ó. Noventa mil guarani tudo. Com esse refrigerante aqui, ó. Vou deixar o preço em real pra vocês na tela, hein. Aí ali tá a Gi e o Kennedy. Quanto que deu de vocês? Oitenta e quatro. Oitenta e quatro mil? O nosso deu um pouquinho a mais, ó. O nosso deu noventa mil. É, o nosso tá com o refri, né? É, com o refri. E aqui é o cinema, pessoal. Na parte de cima, no último andar. Agora tá fechado, né? Só abre, mas tá. Ó, e tem essa parte aqui de fora. Um local aqui pra sentar. Umas mesinhas ali. Aqui tem um sushi, ó. Lá embaixo também tem umas mesinhas. Aqui tem uma casa de câmbio, ó. Esse é o primeiro andar aqui, ó. Aqui eu não vou filmar muito por causa do insegurança que tem aqui, ó. Aí não tem muita loja aqui, não. Tem Havaianas ali, bem pequenininha. Lojinha aqui embaixo tem uns carros, ó. Aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis andares. Tem seis andares ali, ó. Saindo aqui do shopping, galera. Mostramos ali um pouquinho. Eu filmei meio rápido porque a segurança fica olhando, né? Então é isso aí. Olha aí, galera. Um tuc-tuc, ó. Isso é comum aqui, hein? Aqui faz parte do centro, ó. A gente veio aqui pra tentar comprar um cabo pra microfone. Pra gente fazer um karaokê em casa. Tá difícil de achar esse cabo. A gente vai nessa lojinha aqui pra ver se acha o plug pro microfone. Aqui do lado tem uma escola de música. Academia de música. E aqui é a loja. Legal que em várias lojas tem essa bandeirona aqui do Paraguai, ó. O pessoal é bem patriota mesmo. A gente conseguiu achar o cabo do microfone nessa loja. É uma loja bem grande, hein? Ali do lado tem uma escola de música e aqui é... É só equipamento de música, hein? Bastante coisa, hein? Loja bem grande. A gente tava passando nessa lojinha aqui e achamos uma loja de doce. Sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Pra quem tem intolerância à lactose. E essa loja veio do Brasil. Ele é paraguaio, mas morou no Brasil um tempão e disse que começou a enfraquecer as vendas lá. Aí ele trouxe a loja dele pra cá, ó. Ele tinha loja em Balneário Camboriú, ele morava em Bombinhas, inclusive. E agora trouxe a loja dele pra cá. Inclusive ele tinha várias franquias no Brasil e fechou tudo pra vir pra cá, ó. Tinha várias franquias lá. Ou seja, é mais uma loja aí que abandonou o Brasil pra vir pro Paraguai. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Pessoal, a gente vai comer aqui hoje, tem essa parte aqui e tem a parte aqui da frente que eu vou filmar lá pra dentro pra vocês, que faz parte do pub aqui. Essa parte aqui, a noite aqui tem música ao vivo. Bem bacana esse local aqui. Olá! E aí, pessoal, aqui faz parte do carnaval também. Aqui é um pub. Galway. Bem legalzinho o local aqui, ó. Tem um sofá pra sentar aqui. Aqui tem... Fica uma banda tocando, às vezes tem um DJ aqui, ó. É um lugar bem top, hein. Vale a pena conhecer. Olha os preços, pessoal, aí, ó. Ó, sanduíche, 12 mil guarani, 25 mil, 18, 10. Embidiu, que é um... Que é bem tradicional aqui no Paraguai, 10 mil guarani. Ó, aqui o preço dos coquetéis, ó. Ó, 35 mil, 30 mil, ó. Ó, bebida destilada, ó. Vinhos também. Olha o preço das pizzas, ó. Pizza grande, 50 mil. Pequena, 30 mil. Uh-huh. O preço tá bom, né? Tem uma sopinha aqui também. Sopa de tomate. Bastante coisa aí. Ó, aqui tem esses sofazinhos aqui, ó. Bem bacana. Valeu, barzinho, ó. Valeu, amigo. Tá muito bonito, ó, o teto aí, ó. É, olha a decoração do teto. Ó, tem uns telão aqui, lá também. Lá tem um telão maior. Bem bacana o local aqui. Ó, só que a gente vai comer aqui, ó. Aqui é a parte do cassino, né. Ali atrás tem um cassino, ó. Tá meio vazio. E já tá tarde. São duas e pouco da tarde. E geralmente domingo aqui não enche muito, não. Hoje é domingo. Aqui enche mais à noite. À noite fica cheio, ó. Ali tem um karaokê, ó. Karaokê toda quinta-feira aqui. Então aqui é mais uma opção aí de um local pra comer, pra almoçar, pra jantar. Bem bacana. Ó, aí vem esse pãozinho aqui de entrada, com essa pastinha. Essa pastinha aqui é top demais. Tem outro palco aí. Né, Meusso? Essa pastinha é boa, hein? Boa. Hã? Boa. Tá gostando? Boa. 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 Que gostoso de pêssego. Durazno, né? Durazno. Aqui eles falam durazno, mas é pêssego. E o meu sim pediu o pratinho dela, né? Que que é isso aí? É macarrão com molho rosé. Molho rosé? Vai ali, né? Massa com molho rosé. Rosa. Rosa, aí tu leva da rosa. Mas eu pedi o molho branco ali, tá botando... Não é quatro queijos, meu molho não. Ah, é quatro queijos, né? Quatro queijos. Agora tá chegando o meu e da rosa, esse frango tá bonito, hein? Caramba, rapaz. Que frangão bonito. Olha só esse prato aqui, galera. Olha só. Tá bonito demais, né? O Milhinho aqui é muito bom, galera. Muito top, hein? Vale muito a pena conhecer aqui. Conhecemos aqui a cozinheira do restaurante. A gente tem aí para comer, porque a Bamba é muito bem dela comida. A comida é muito boa. Todo mundo gostou da comida. Tem no canal. Tem no canal. Tem no canal. É parecido no nosso canal. Tem no nosso seguidor, a gente do Brasil, sabe? Ah, que ganho na dor. Então essa daí é a cozinheira. E eu abri, eu abri a comida assim. A gente acabou de comer ali, galera. A comida tava boa. A gente conheceu até a chefe da cozinha lá. Acabamos de chegar aqui em casa, pessoal. Quem é novo aí no canal, a gente vai morar um tempo em cada país. Atualmente a gente tá morando no Paraguai, mas a gente também vai morar na Europa. Vamos morar em vários países. Vamos morar na Argentina, Espanha, Tailândia. Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!